Eu tô no homem sozinho, partindo, só solta pra te dar Então eu não me enxoo, eu tô no pé de chão E só pensa em deixar seu amor, depois eu mando o redor Então eu não me enxoo, eu tô no pé de chão E só pensa em deixar seu amor, depois eu mando o redor Júlio em uma só, esse é o Pó, eles vão rolar O Pó no dia vai sair, gritando de madrugada Eu tô no homem sozinho, partindo, só solta pra te dar Então eu não me enxoo, eu tô no pé de chão E só pensa em deixar seu amor, depois eu mando o redor